Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Segunda Oportunidade de hoje, hoje é sabadão, dia 9 de julho de 2022 Vamos juntos conferir mais esta grande máquina, só que antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí Fortalece a gente aí, confere, tem vários vídeos aqui diariamente e vídeos que vão vir ainda aí no nosso canal, beleza? Vamos juntos conferir este, que é um Buscar Jumbans 360, veículo ano e modelo 2008 O sob chassi é o Mercedes-Benz O500RS, veículo muito original, parte lateral, pintura sólida, todo prata Veículo com janelas coladas, ar-condicionado, o veículo pertenceu à aviação Guanabara A foto dele aí na ativa, era o serviço galant, que era o serviço executivo da época Detalhe também na parte traseira, muito bonito, nas cores da Guanabara E hoje, encontra-se dessa forma também, muito original, parte de chaparia, tudo bem alinhado Motor traseiro, suspensão, um carro completinho para você, para a sua empresa Foto também da parte dianteira, para vocês terem uma ideia, parte dianteira muito original também Retrovisores, parte de faróis, para-choque com farol de neblina Veículo possui também placa de aluguel, veículo trabalhando no turismo Parte traseira também, tudo bem original, lanternas, possui também vigia traseiro Carrão bem bonito mesmo, bem conservado, na verdade não possui vigia traseira Possui aquela pintura que simula ter um vigia traseiro Parte interna também, muito bem conservada Veículo possui 46 lugares, bancada toda executiva, com ali os porta-pacotes, ar-condicionado Todo na cortina, cortinas vermelhas, sinalizando as saídas de emergência, como eu sempre falo aqui no canal Lá ao fundo, também tudo muito original, possui também geladeira e também banheiro Um veículo completinho, para você, para a sua empresa, também bem bacana, de todas as formas Vamos conferir agora o preço, o preço deste Buscarjum Bus 360, ano 2008, um ex Guanabara O preço dele é de 115 mil reais Pessoal, o veículo está em São Paulo, no município de Itápolis Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com o anunciante deste veículo Sempre ressaltando que o nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante deste veículo Então, muito cuidado, nós vamos negociar com estes anúncios de internet E agora, eu passo a bola para você, o que você achou desta grande máquina Comente aqui abaixo, mais um veículo aqui, show de bola Preço, por ser um veículo de 2008, está um preço bom, né Por ser um veículo com procedência, todo documentado, o veículo trabalhando O importante é pegar um veículo trabalhando, tá pessoal Porque veículo parado, é só dor de cabeça Veículo aqui, em plenas condições, um motorzão aí O chassi O500, carrão aí já, eletrônico Todo completinho, ar-condicionado, banheiro Quarenta e seis, quarenta e seis lugares, né Então, carrão aí, muito bacana para você Beleza? Então, deixa aquele comentário Compartilhe o nosso conteúdo E até a próxima oportunidade E aí E aí Tchau, tchau.